A gente leva a roça dentro da gente, é tanta coça que o mundo dá. No meio da cidade eu penso, no pássaro que eu sou, um passarado, é só você voltar, é só você chegar. A gente leva a roça dentro da gente, é tanta coça que o mundo dá. No meio da cidade eu penso, no pássaro que eu sou, um passarado, é só você. Voltar, é só você chegar. Voltar. 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 Voltar.